Oi pessoal, meu nome é Mateo Gavazzi, eu sou fundador da Refúrios Urbanos e hoje a gente está aqui para mais um episódio do Pode Entrar, a Casa é Sua. Quis começar esse vídeo aqui nessa pracinha, porque esse edifício acaba fazendo essa gentileza urbana de disponibilizar esse espaço para a cidade. Tem esses bancos, tem essa sombra que num dia quente como esse é uma dádiva. E hoje a gente está numa grife que já é conhecida na cidade, que é o Max House, especificamente no bairro do Brooklyn. E a gente vai conhecer um dos apartamentos aqui e uma das torres. Vamos lá? Aqui a gente está na área de convivência do prédio, então aqui à direita a gente tem a academia, pilates. E aqui à esquerda a gente tem o Max Café, que é um espaço de convivência, que dá para trabalhar também durante o dia. E a ideia é realmente os moadores se encontrarem, terem esse espaço bacana para conviver. E aqui a piscina com borda panorâmica, super bacana e grande também, dá para nadar de verdade. Então, vocês viram também o elevador. Todo o prédio é requintado no sentido de cheio de detalhes de design, cheio de detalhes de arquitetura. Aqui a gente está a 700 metros do metrô Brooklyn e no miolo aqui do bairro, porém numa rua residencial, bem tranquila. O primeiro diferencial é essa porta de design, inclusive premiada. Tem aqui um espaço para correio, possibilidade de várias musiquinhas diferentes, como campainha. E também um controle, que é a chave do apartamento, que abre ela. Esse também é um diferencial do Max House. Aqui a possibilidade da gente automatizar tudo, desde luzes até persianas elétricas. É um apartamento que está no estilo loft, né? O verdadeiro estilo loft, no sentido de tudo aberto, rústico, concreto aparente, que tem a ver com o conceito que a Max House criou. Aqui a gente tem esse espaço integrado. Ali haveria a possibilidade de um segundo dormitório, atendido por um banheiro social. E essas super janelas, que além de ser incrivelmente sólidas, tem também um vidro, na verdade, mais espesso do que o padrão, que permite aí uma insonorização muito bacana. Aqui a gente tem a cozinha também, que está aberta e que dá para lavanderia ali nos fundos. Então é um apartamento realmente para receber os amigos, tem toda essa integração. E por fim, temos uma suíte com um super closet e um belo banheiro, que aí se vocês quiserem conhecer, é só marcar uma visita com a Cláudia e com a Mariana, que são as corretoras responsáveis por esse anúncio. Possibilidades aí de acionamento e de musiquinhas, é bem legal. E tem também... Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!